Quem vai fazer a prova do Enem neste domingo precisa se organizar. Por causa do horário de verão, a atenção deve ser dobrada nos estados que não seguem o horário de Brasília. Como o Brasil possui diferentes fusos, uma das grandes dúvidas dos candidatos é com relação ao horário do exame em cada estado. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, levando-se em conta sempre o horário oficial de Brasília. Fique de olho para não se confundir. O portão no Acre fecha às 10 horas da manhã no horário local. Já no Amazonas, Rondônia e Roraima, às 11 horas. Nos estados de Tocantins, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Amapá, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Biauí e Alagoas, os portões fecham ao meio-dia no horário local. No restante do país, os estados seguem o horário de Brasília. Verifique se a sua cidade aderiu ao horário de verão e programe-se para não perder a hora. Verifique se a sua cidade.